Olá, galerinha do Itavano, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, não sei se começou a gravar agora, peraí, vamos lá, deixa eu retornar aqui. Olá, galerinha do Itavano, acho que agora sim, acho que agora começou a gravar. A nossa aula de hoje, na verdade, é uma continuidade do nosso último encontro, nós vamos continuar fazendo ali uma revisão, só que hoje mais aprofundada, né, dos conteúdos, né, da nossa AV2. Lembrando que o capítulo da nossa prova é o capítulo referente à Revolução Francesa e período Napoleônico, tá? Então, são dois assuntos que se complementam dentro do mesmo capítulo. Então, vamos iluminar, né, os pontos principais desses assuntos tão, tão importantes. Lembrando que nós somos herdeiros da Revolução Francesa, a Revolução Francesa, essa Revolução hamburguesa que inaugura, né, a contemporaneidade. Bem, sendo assim, a gente precisa primeiro começar falando como era, né, essa sociedade francesa às vésperas da Revolução, né, e existem várias formas da gente analisar essa sociedade. É muito comum, por exemplo, a uso de gravuras, de charges, né, que vão mostrar que essa sociedade, ela é dividida em três grupos, né, três estados, por isso a gente fala que era uma sociedade estamental, e esses três estados eram, na ordem, né, primeiro estado, o clero, segundo estado, nobreza, terceiro estado, o povo, de uma forma geral, né. O primeiro e o segundo estados, eles são de fácil identificação, né, porque o primeiro estado são todos os membros da igreja, o segundo estado, todos aqueles possuidores de títulos de nobreza, condes, marqueses, barões, o próprio reino e a família real. E o terceiro estado? O terceiro estado é aquele estado mais amplo, né, onde você tem desde o camponês mais humilde, até o burguês, né, mais bem-sucedido, o burguês que faz negócios até mesmo com a coroa. Então, você tem ali um grupo de pessoas muito diferentes entre si. Mas se tem uma coisa que une o terceiro estado, é a questão do pagamento dos impostos, né, porque somente o terceiro estado paga os impostos. Então, o terceiro estado, ele sustenta economicamente. A França, enquanto primeiro e segundo estados, além de não pagar impostos, recebem pensões, né, e também são os únicos que podem ocupar cargos públicos de chefia, cargos na política. O terceiro estado, mesmo pagando impostos, não pode assumir esses cargos. Então, esse é um ponto inicial, mas de extrema importância para a nossa V2, né. E é o terceiro estado exatamente a base da Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa, ela vai ser feita pelo terceiro estado, mas ela vai ser liderada por um grupo específico do terceiro estado, né. A Revolução Francesa é uma revolução burguesa. A burguesia é que vai liderar a Revolução Francesa. Então, ela também, obviamente, vai ser o grupo social que mais vai se beneficiar, né, da Revolução. A revolução, a burguesia, falar de burguesia, também é muito amplo. Nem todo burguês é igual, né. A gente tem que entender que existe um burguês muito rico, que faz negócios com a coroa, mas também tem um burguês chamado baixa burguesia, né. O cara que é dono de um pequeno comércio, enfim, ele vive uma realidade diferente desse burguês que faz negócios com a coroa, por exemplo. E na Revolução Francesa, eles vão se dividir basicamente em dois partidos políticos, tá. Os jacobinos e os girondinos. O que a gente precisa lembrar desses dois grupos? Os jacobinos, eles são representantes da baixa e média burguesia, né. Eles desejavam ali mudanças, né, transformações, proclamações mais profundas na sociedade. Enquanto eles queriam até mesmo a proclamação de uma república, tá, galera. Já os girondinos, eles queriam afastar o povão, vamos dizer assim, das conquistas, né. Tinham ali uma postura mais moderada e queriam até mesmo a manutenção da monarquia. Logicamente que não uma monarquia absolutista, uma monarquia parlamentar, uma monarquia constitucional, mas pra eles a proclamação de uma república não era prioridade, tá. Tá. Tô olhando aqui no livro os pontos principais. Bem, é, logo no início, né, esses partidos, antes mesmo até dos partidos surgirem, né, girondinos e jacobinos, é, a França vai passar por um período de crise econômica muito grande. E, sendo assim, o rei vai convocar, né, a Assembleia dos Estados Gerais. É uma espécie de parlamento ali de emergência convocado pelo governo em momentos de crise. Só que, é, vai ocorrer um impasse, né, nesse, nesse parlamento, né, nesse estado, nessa reunião, nessa Assembleia, é, a proposta era tirar a França da crise. Beleza. Pra isso, foram convocados representantes dos três grupos da sociedade. Representantes do clero, da nobreza e do povo. Obviamente que a gente tem que ter a maturidade, né, de entender que quem foi convocado para a Assembleia dos Estados Gerais não foi o simples camponês. Pra representar o terceiro estado, foram convocados os burgueses. Sendo assim, quando esses três grupos se reúnem, surge, né, ali um problema de como será feita a votação das propostas. E aí, clero e nobreza querem que a votação ocorra por grupo. Ou seja, cada grupo tenha direito a um voto. Um voto para o primeiro estado, um voto para o segundo estado e um voto para o terceiro estado. Obviamente que isso não vai agradar o terceiro estado. Por quê? Porque clero e nobreza têm ali intenções em comum, né? Então, eles vão sempre juntar, né, para fazer o placar de dois a um contra o terceiro estado. Ou seja, se a proposta for aumentar os impostos, por exemplo, clero e nobreza que não pagam impostos, vão votar e vão ganhar pelo placar, né, de dois a um. Revoltados com essa situação, o terceiro estado não vai acatar essa ideia. Vai começar ali uma grande discussão. Quando o rei vai ver ali na oportunidade de encerrar tudo. E ele mesmo decidir como um bom rei absolutista. Só que quando ele faz isso, o terceiro estado revoltadíssimo, né, se retira e cria, né, ali, uma assembleia própria. E aí sim, eles vão se dividir entre girondinos e jacobinos, né? Que nós já falamos aqui, as principais características. Bem, num primeiro momento, os girondinos vão assumir, mas por um curto período de tempo. O governo dos jacobinos é que é importante aqui para a gente, tá? O governo dos jacobinos, ele vai iniciar efetivamente depois, né, que o rei vai ser preso. Um pouco antes, mas ele vai realmente ganhar força após o rei ser preso. Acusado de traição, né? Ele vai ser pego ali tentando fugir e armar um plano de invasão contra o próprio país, contra a França. Ele vai ser preso, vai ser julgado e vai ser condenado à guilhotina. Falando em guilhotina, né, a gente precisa lembrar que no governo dos jacobinos existia um período chamado período do terror, né? Que período foi esse? O que aconteceu nesse período? É um momento em que a revolução praticamente vai se perder, né? Porque qualquer pessoa pode ser acusada de ser ali um, como é que eu posso dizer? Um traidor, né, da revolução. E pode ser guilhotinado, né? Porque os jacobinos estão se perdendo dentro da própria revolução, né? O Comitê de Salvação Pública, que é um órgão criado para fiscalizar exatamente quem são os inimigos da revolução, vão guilhotinar grande parte dos próprios revolucionários. Bem, sendo assim, né, que a revolução está dentro, né? Porque a guilhotina está em critério, os girondinos vão retornar e vão estabelecer o chamado de diretório. Essa fase do governo revolucionário, né, chamado de diretório, ele vai servir de transição praticamente para o período napoleônico, porque os girondinos, né, que participam do diretório, eles vão entender que ou eles chamam alguém que seja capaz de unir novamente a França, ou a revolução vai por água abaixo. Sendo assim, o nome escolhido foi o de Napoleão. Na verdade, eram três consuls, né? Sendo que o primeiro consul é que realmente governava. E esse cargo foi dado a Napoleão, que em pouco tempo ganhou ali a simpatia dos franceses e virou um imperador, né? Por plebiscito, né? Ele virou um imperador. Bem, estou aqui olhando os pontos principais. Bem, o Código Civil Napoleônico, por exemplo, é um dos elementos desse governo de Napoleão, né? Que, obviamente, vai ali dar força para a burguesia, tá? Porque o Napoleão, ele é herdeiro dessa Revolução Francesa. Ele, na verdade, ele funciona como a segunda fase da Revolução, né? Quando a Revolução sai da França e vai para os outros países. E, exatamente, esse sair da França e ir para outros países é um ponto muito importante, né? Porque nós estamos falando ali das invasões napoleônicas. O local, né? O principal rival da França era a Inglaterra, né? Principalmente na sua questão comercial. E a França sempre quis invadir a Inglaterra, né? Napoleão sempre quis invadir a Inglaterra, mas era muito difícil. Porque a Inglaterra, ela só pode ser invadida por mar, né? Pelo menos nessa época. E Napoleão tinha um exército poderosíssimo, mas a Inglaterra tinha uma marinha muito poderosa. Sendo assim, Napoleão bolou uma estratégia chamado bloqueio continental. E o bloqueio continental, ele dizia o seguinte, que nenhum país do continente pode fazer comércio com a Inglaterra, né? Qual era a ideia de Napoleão com isso? A ideia era minar economicamente as forças da Inglaterra ao ponto dela não conseguir manter os seus navios e ser facilmente invadida. Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Os pontos principais do nosso capítulo. E aí, para a gente encerrar aqui, fechar com chave de ouro, vamos dizer assim, eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu compartilhar aqui a tela. Porque na página 345, nós temos uma mini revisão do capítulo, né? Acho que já está iniciando aqui o compartilhamento. Prontinho. Bem, pessoal, aqui essa é a página 345. Tá? Aqui, ó. E aí, eu gostaria de pedir o seguinte, que vocês pausassem esse vídeo, fizessem com calma essa página, e aí a gente retorna para a correção, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, pausando. Beleza. Vocês pausaram o vídeo, fizeram a atividade, vamos agora para a correção, né? E aqui tem um textinho, né, falando sobre a Revolução Francesa, o período Napoleônico, que foram importantes momentos da história e que influenciaram até aspectos atuais, né? Bem, então, aqui nós temos as frases que vão ser completadas com essas expressões aqui, tá? Então, vamos lá. Os, pontinho, pontinho, são direitos criados para garantir uma vida digna para todas as pessoas. Os direitos humanos, né? Que são ali, eles vêm, né, dos direitos do homem e do cidadão, que foi uma conquista da Revolução Francesa. Uma, pontinho, pontinho, é um conjunto de ações que transformam significativamente, né, o modo de vida de uma sociedade. Bem, gente, essa é uma definição de revolução, tá? No século XVIII, a sociedade francesa estava dividida entre, aqui são os três grupos, né? Cadê? Primeiro, segundo e terceiro estados. Cada um desses vão entrar aqui nessas lacunas. Então, primeiro, segundo e terceiro estados. Os, pontinho, pontinho, eram os representantes das pessoas mais pobres da França. Quem eram? Os jacobinos, né, que era a média e baixa burguesia. Enquanto os girondinos representavam a alta burguesia. O período iniciado em meados, né, de 1793, quando os jacobinos assumem o poder na França, ficou conhecido como o período do terror, né? Aquele momento da guilhotina. E aí, só falta uma palavrinha. Em um império, o poder político é centralizado em um monarca que recebe o título de imperador. Bem, pessoal, sendo assim, deixa eu retornar aqui para a nossa aula. Deixa eu fechar aqui a apresentação. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado. E até o nosso próximo encontro. Um grande beijo. Tchau, tchau.